Na semifinais, olha a bola no meio O passe, olha o gol GOOOOOOOL O Manson É do Vitória Essa eu vou falar Jogada de videogame É o segundo do Vitória Passe do Escudeiro Max Biancucci Deixou para o Manson Chegar batendo de primeira Um calcanhar Providencial Desmontou a defesa do Bahia E o Manson Na saída do Marcelo Lomba Para fazer o segundo 2 a 0 para o Vitória Uma triangulação Um desenho de jogada Deixou para o Anxon Agora Um desenho de carnaval Um desenho de carnaval